Planejamento, é a segunda vez que eu tenho o privilégio de chegar nessa loja e mandar uma promoção pra vocês que é uma bomba. Primeira vez foi em reforma, detonou gente, deu brinco, o pessoal se socava, foi demais da conta, demais. A loja toda vai de novo pra balanço, eles vão trocar todo o mostruário, tem tecidos que já não, né, que continuam lindos, mas, né, tem tecidos novos pra entrar, tem modelos novos, enfim, peças únicas, pronta, entrega. Já tá na tua casa, dependendo de onde você mora, em três pagamentos, é menos que o preço de custo, é preço de mostruário, você vai falar, tem defeito, vai falar, olha, defeito se você achar pra ter um risquinho aí que a faxineira em vez de usar flanelos ou espanador, enfim, não tem defeito nenhum, gente, olha a minha, eu sou apaixonada por esse conjunto de sofá dos três, dois lugares, todinho acabado com o marabó, é divino, uma qualidade que você não imagina o quanto você pagaria isso, eu vou pagar quanto, Marquinhos? Esse no preço de custo, três pagamentos de 380, peça única, não peça. Única, isso quer dizer o quê? Quem chegar primeiro vai levar, não adianta chegar aqui e falar assim, ah, então eu queria aquele como fodinha que eu vi, bababá, porque não tem, se alguém chegou antes já levou, tá? Gente, é baixo de preço de custo mesmo, tá? E tem peças lindas, olha essa cama, que luxo, tudo vai estar aqui, todas as peças que você tá vendo estão à venda a preço de custo. Essa mesa, com mármore e pátina, seis cadeiras, três parcelas de 375. Não, fala, ficou com a água na boca? Então corre, corre, porque se você deixar pra lá, não sei o que pode acontecer. E esse conjunto, três de dois lugares, floral, também tem uma qualidade ímpar, gente, três parcelas de... Três de 270, esse tem alguns no estoque, vale a pena vir conferir os tecidos. Mas, gente, pelo amor de Deus, é peça única, com raras exceções, que tal esse aqui? Mas, olha, quando ele fala peça no estoque, é uma ou duas, então... Exatamente. Joaquim Floriano... 931 Itaimbibi, telefone 822-5909, lembrando que as peças únicas são pronta a entrega, é chegar e levar até o Natal todos os móveis em casa, preço campeão. Planejamento, os restos usados estão aí no seu vídeo, é o seguinte, se você perder, olha que raiva que vai dar.